Chocólatra assumida! A Caroline chegava a comer uma barra de chocolate sozinha quase todo dia. Depois de engordar 14 quilos na gravidez, ela decidiu mudar os hábitos. Hoje, já consegue controlar o vício. Agora, o doce só é consumido em pequenas quantidades quando dá muita vontade. Compre as barrinhas pequenas, 70% cacau, que ela tem mais cacau, menos gordura e menos açúcar. Na hora de escolher um bom chocolate, a primeira e principal dica é olhar para os ingredientes. Se o primeiro deles for a gordura hidrogenada, fique longe, pois é essa gordura que pode causar doenças cardíacas. E você só vai perceber isso no futuro. Os ingredientes são sempre postos em ordem decrescente, do maior para o menor. Então, sempre o primeiro ingrediente vai ser o que tem maior quantidade no chocolate. Os chocolates ao leite, normalmente eles têm apenas 25% de cacau e o resto é gordura vegetal hidrogenada, leite e outros aditivos. Na hora de comprar o chocolate, o preço não deve ser critério de escolha. Não que você tenha que comprar só aqueles mais caros. Mas é que se não tem cacau nos ingredientes, não é chocolate de verdade. Aqui, por exemplo, a gente tem um chocolate branco, né? Que ele teria como principal componente a gordura vegetal hidrogenada e a manteiga de cacau. Aí, o barato pode sair caro. Vai trazer riscos cardiovasculares, aterosclerose, riscos cardíacos a longo prazo e até causar AVC, eventos cardiovasculares. Hoje, tu evita, assim, Carol, chocolate que tenha muito leite, que tenha muito açúcar. Sim, eu sempre olho, assim, meio amargo, 50%, 40% até como, mas se tu pega uma barra, por exemplo, uma barra de chocolate branco, não vai porque é muito doce.